Assim como os veículos terrestres, os transportes aquáticos também devem ser periodicamente vistoriados e seus condutores precisam ter habilitação náutica fornecida pela Marinha. Em Teresina, o Yacht Club é onde ocorrem as provas e vistorias requisitadas para se obter a habilitação. Olha, hoje para se dirigir um jet ski é preciso que o condutor seja uma pessoa habilitada. Essa habilitação é fornecida pela Marinha do Brasil. Aqui na nossa capital, nós somos subordinados ao quarto de Estrela Naval e quem faz essa habilitação dos pilotos de jet ski é a capitania dos portos do Piauí, que é o órgão da Marinha. Atualmente essas avaliações são avaliações teóricas ainda, mas no futuro haverá provas práticas também da habilitação náutica. Periodicamente, uma equipe de instrução naval da Marinha visita Teresina para realizar treinamentos e habilitar os usuários de transportes náuticos da região. A capitania dos portos do Piauí é como se fosse um detrã da água. O principal objetivo é evitar abarroamentos na água, em rios, em lagos. A gente se preocupa muito com a questão da segurança dos banhistas, das embarcações, com relação a colete, a material de salvatagem e também a poluição dos rios e lagos. E a gente vem desenvolvendo um trabalho de conscientização com a população e a gente espera muito que isso realmente fique sustentado na mente de todos os usuários do tráfego com a viagem. O grande objetivo aqui da capitania dos portos, representado aqui pela equipe da Estrela Naval, é tentar divulgar para toda a comunidade náutica que é representada por meio do Yacht Club e falar um pouco sobre a expressão naval. Então a gente está aqui para tentar mostrar para esse público, que é o público dos amadores, para mostrar para ele a importância de que cada um que pode pilotar a sua embarcação, seja o jet-key ou o Yacht, e colocando na água a pessoa que quer pilotar, que quer navegar esse tipo de embarcação, esteja perfeitamente qualificada para esse fundo.